Boa tarde, meu nome é Diane, eu sou aluna de gestão ambiental da unidade UERGS em São Borja e hoje eu vim para apresentar o projeto propagação da figueira em diferentes substratos. Os autores sou eu como autora e apresentadora, o Luiz Fernando Rodrigues dos Santos, Alessandra Marques Sten e a Samara dos Santos Pias. A coordenadora do projeto é a professora Roseli de Mello Farias. Bom, como introdução eu trago algumas informações sobre a figueira roxo de valinhos, que é uma das espécies frutíferas mais cultivadas no Brasil, sendo que no Brasil é o oitavo fruto nacional mais cultivado e no estado do Rio Grande do Sul representa 41% da produção nacional de figos. O principal método de propagação da cultura da figueira é a estaquia, que foi o método o qual utilizamos nesse projeto. O objetivo, então, é avaliar a propagação da figueira através do método de estaquia, utilizando diferentes substratos. O material e métodos foram utilizados ramos de figueira para a cultura da figueira roxo de valinhos e, para isso, foram feitas estacas. Essas estacas foram divididas em apicais e basais com um comprimento médio de 10 a 15 centímetros. Os substratos utilizados, então, foram areia, solo vermelho, solo preto e uma mistura de areia mais o solo vermelho mais o solo preto. O plantio ocorreu no dia 23 de 8 de 2021 e, após 60 e após 120 dias do plantio, serão avaliadas as estacas vivas, o número de folhas, o número de brotações, o comprimento das brotações e o comprimento da maior raiz. Também serão avaliadas o teor da matéria verde e seca. E o delineamento experimental será inteiramente casualizado, em esquema fatorial 2 por 4. Aqui estão alguns resultados que puderam ser obtidos após 10 e 20 dias. Podemos observar que, após 20 dias, já se encontram algumas folhas de tamanho grande, variávelmente grande, para o tamanho da estaca plantada. Então, já podem ser observados alguns resultados para que, no final do projeto, a gente possa ter êxito nessa pesquisa. Bom, as considerações finais, então, compreendem o trabalho, presente trabalho, pretende demonstrar que a cultura da figueira pode ser propagada pelo método de estaquia, utilizando ramos provenientes da poda hibernal. Com os resultados da pesquisa, será possível constatar o melhor tipo de estaca e de substrato para a propagação da figueira, bem como o pegamento e o desenvolvimento das plantas. Então, após os 60 e os 120 dias, serão observadas e avaliadas as estacas plantadas e, assim, poderemos saber qual o resultado da pesquisa. Muito obrigada e uma boa tarde.